Quando escuto um samponeiro tocando um baneirão Vou empurrando cadeiras na beijada do salão Eu convido uma garota para nós marcar os passos Gira, gira nos meus braços e pisa firme no chão Gira, gira nos meus braços e pisa firme no chão E no balanço sem esbarrar na moçada Onde tem mulher bonita, fico até de madrugada E no balanço sem esbarrar na moçada Onde tem mulher bonita, atravessa a madrugada Oh moça, vocês já viram falar no Fera da Sanfona? Meu amigo Iusinho e o Vicentinho cantando bonito pra vocês E depois do banheirão, danço chato e bugio Danço marcha e rancheira, todas eu fiz o macio Pego uma latinha fria e dou outra parceira Vamos nessa brincadeira até amanhecer o dia Vamos nessa brincadeira até amanhecer o dia E no balanço sem esbarrar na moçada Onde tem mulher bonita, fico até de madrugada E no balanço sem esbarrar na moçada Onde tem mulher bonita, atravessa a madrugada Aô minha gente Todo mundo dançando satisfeito com essas músicas bonitas Do Vicentinho pra vocês E no balanço sem esbarrar na moçada E no balanço sem esbarrar na moçada